Eu nunca tive um amigo antes, pelo menos não é um dos dois. Ah meu, o jogo está atrapando, não é não? A bola, o que eu mandei aqui? Aí vamos, aí, aí. Ah, quer colar pelo dois? Então vem cá para você escolher, você vai escolher. Vai ser capaz demais. Eu não acho que dá para passar assim não. Então tá, então pera. Eu diminuo só para o doido então. Ah, não, eu não estou escorrendo, eu não estou escorrendo. Eu não estou escorrendo. Eu não estou escorrendo. Eu não estou escorrendo. Eu vou começar tudo de novo, viu? É, só dois que tem a tolerância a dois não. Eu não estou escorrendo. Vou pegar esse de novo e deixar o quê? e deixar o armino em cima Que é isso? Boa! É isso? Hum Hum e aí eu tô vendo responde não passa mal velho e eu vou lá testar eles tá bom que você por favor mas tem lugar só mas o que vocês acham? Eu sei que eles tentaram matar você mas é o que eles O que você tem que fazer? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Peguei, peguei, valeu O que você acha aí? O que é melhor? Olha, olha 200 balas, não morreu Não está aqui Não estou aqui Não estou aqui Eu não posso vencer Não percebe que eu não estou aqui Eu não tenho jogando Um do tipo de defesa Não estou aqui E agora está aqui Ah tá ótimo né mano, isso ai eu escolhi de defeito, pode cortar uma orb, você fica devagarinho Olha o tanto, não para, eu tenho que matar ela Nós, é chato né? É bem chato Quer escolher? Não, tá deixando Não consegui Não consegui Não consegui Não consegui Então, você vaiach o grande É uma parada não, o bicho tá aqui, ó. Tá de volta, né? Aqui, ó. Olha. Tá de boa, não tá agora? Você tá vindo? Ah. Arma aqui, velho. Não, não é isso aí, né? Ela é verde também. Não, não é sorte. Acho que dourado. É assim. Caradinho. Ai. Foda aí. É isso aí. Não, não. O que é isso? E aí E aí E aí E aí Eu tô Eu vou pegar o meu balão. Eu vou pegar o balão. Eu vou pegar o balão. E aí e olha o mais caro de vento da casa e tem mais vida que os bichos o que eu vi agora tá tudo que eu vejo você vê Ah, é verdade. Tente paciência. Não, tudo. Os itens, olha lá, os balas. Tentou pra mim, agora tudo pra todo mundo. Tem um robôzinho aqui. Você pega o bala, pega pra mim, né? Não. Eu acho que não. Tem um robô aqui, né? Não sei o que é dele. Tem uma ponta lá do outro lado, parece. Pega aquele bala aqui. Aqui, ó. Ih, eu não tô marcado aqui. Uh! Fala, gente. Fala. Fala, gente. Fala. Ele não vai cair, né? Ah, é verdade. O que é isso? Não, pode levar. Coloque a chave da fusilade no chão. Talvez. Ah, eu vejo que você já é um. Isso é correto. A resposta é... Colocar a chave da fusilade no chão. Mas não dá para colocar. Oh, está acontecendo algo. Bem-vindo ao Trash Lantis. Se eu estivesse morrendo, eu já estava morto. Aqui, nós levamos refúgio no refúgio. Sim. Nós vivemos uma vida simples entre as remenântes de um livro do mundo. Você ouviu isso? Isso? Isso é o cheiro da camarada humana. Agora, o que você traz para a nossa pequena espécie de Utopia? Nós estávamos morto, cara. E, aparentemente, nós precisamos de suas habilidades. E, aparentemente, nós precisamos de todas as armas. É de arma. É de arma. É de arma que você tem que dar bônus enquanto você ativer ela. Eu vejo. Você tem que matar a arma que nós pesquisar? Se você quiser seu suco, nos ajuda a nos ajudar a nos provar. Essa pistola é muito boa. Quando você usa os ataquios, os bichos que estão sob o efeito que ele ataca, essa arma vai dar 100% de dano a mais. É o cúmulo. Deixa eu ver essa pistola aqui. O que é isso? É, é, é. É, é, é. É pra você, né? A classe. Pra mim, ela vai ser melhor. Ah! Fortress Lantis! Então, bem-vindo, Topper. Agora, esse construtor pode reenforçar a bomba, mas ele requer alguns reparos. Você deve encontrar um computador de AI e um novo construtor. Freddy está ouvindo, e Freddy pode ajudar. Se você está instalando a ferramenta em um construtor, você vai precisar de muita força. Descubra alguns ladrões e pegam os seus poderes. Você precisa de um monte, um todo um pedaço! Os fero-bots de Refuse Ridge devem ter um chip de hiperiodo de AI. Acquirem... Mais tráxelantes! Mas beware, Vault-Hunter. Nós perdemos muitos de Trashlantian em Refuse Ridge. Já está aí, né? Vamos! Vamos! Essa bola é pra foda, mano. O que aconteceu hoje? O que aconteceu com essa bola? 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 Olha! Olha! Armas! 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 o que é isso? não tem mais para o me grinder ele está comendo mais forte o que é isso? ele realmente senta a voca eu estou tão ansioso ele está com medo ele está com medo Eu acho que ele não sai do lugar. Eu acho que ele não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. Eu acho que ele não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. Decoi, deploy! Parece que você tem o suficiente dessas células de poder. Eu acho que ele não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. Eu acho que ele não sai do lugar. Eu acho que ele não sai do lugar, não sai do lugar. Eu acho que ele não sai do lugar. Eu acho que ele não sai do lugar. Eu acho que ele não sai do lugar. Estou só mandando ela, chega para trás. Você morreu para a bola de novo, velho. A bola ficou parada. Eu não fiz a conta. Ela anda atrás de nós, você não viu? Ela não anda, não. Aquela vez não anda, não. Toda baltinha não anda. Quando vier, eu vou te matar aquela vez. Quando vier, eu vou te matar aquela vez. Por aqui, velho. Olha, tem porta VIP aqui. Estou pagando. Inclusive, vai ser o mesmo. Vou pegar a vazão aqui, você vai ver. O outro modo é melhor por questão de item. Vou aumentar essas cartas. Uh! Vou trocar aqui, irmão. Rapidão. Não tem jeito, velho. Vai ter que trocar de mapa para trocar isso. E aí, vai ter que trocar de mapa para trocar. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. É o mesmo que eu estava procurando. Não tem jeito. Tem que ficar positivo. Temos tudo que precisamos. Temos tudo que precisamos. Isso vai ser tão perfeito. Escrita. No, não tem jeito. Temos tudo que precisamos. Acabou sim? Acabou. Temos tudo que precisamos. Não, não, não. Tadrô, não, não. Tadrô, não, não. Opa. Perfeito lugar, bom e quieto. Talvez seja um pouco de descanso chegar lá, mas eu sei que com o poder de amizade, nós estamos com isso. Vamos, amigo! Vamos ver aqui... A gente está vendo aqui. Aqui está na frente a mão. Tô sem lerdo. O que é? Vamos, se eu tiver um ireneiro, eu sei lá que esse gringo falou. Vai. e aí e aí e aí e aí aqui é o negócio aqui saiu aqui no cima eu fiquei sem pegar esse robôzinho lá era lá por cima ela buscou ou não eu vou ver se tem como teleportar pra ele meu deus e aí vai bicho vamos rippo o que é que é que é que é que é que é eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei E agora eu posso morrer feliz de saber que eu fiz um amigo. Você foi tão bom, mas eu nunca pensava que eu ia ser alguém com um coração de gordo. Então eu quero que você tenha o meu também. Meu Deus, o bicho está tudo voltando, velho. Eu tive um bom dia. Vou fechar sobre ele, cara. Cagou, né? Fechou. Sem vergonha, agora! Viu que ela anda? Nem a todos que andam. Ela anda. Olha, olha, olha. Está andando, olha. Eu não estou vendo nem o dano. Olha, olha. Anda que nem a... Está na altura. Eu não consegui pegar aquilo. Eu acho que é lá por cima. Está vendo aqui? Está vendo essa ponte aqui? Está vendo? É. É lá do outro mato, eu acho. Não. Não, eu tenho que voltar. Acabou a missão. Completando. Sniper vale bastante coisa mesmo. Fale um trabalho de arma. Olha o negócio que tem! Tem uma vez que vai para a Hebraia Não pode olhar Todos juntos nós vamos encontrar uma nova comunidade Todos juntos nós vamos rejeitar as formas de maldade e materialismo Aqui nós vamos encontrar refugio no refugio Aparte do turma e sangue que tirou o mundo do above Nós vamos dedicar nos próprios A busca da felicidade A busca da camarada humana Agora me rejeita, quando nós vamos juntos Como um para este grande emprego vai por aqui, mas aqui tá fechado é por aí amor? é, eu acho que é pelo mapa que eu aprendi entendeu? entendi, é tipo assim legal, bacana eu tô tremendo tipo, dá a rola tipo, dá a rola vi, vi, vi ai, claptrap olha o tempo olha o tempo amanhã tipo, eu vou lá te amo ó ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? O que? Meu Deus com as bolas Tem um grandão O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau. Saudações. Bora. Bota o Lichachão. Que engraçado. Bota o Lichachão. Meu Deus, amor. Tchau. 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 Trash-co. Tchau. Tchau. Eu vou fazer duas vezes na próxima vez Uma bomba matadora Um burro de praia muito boneco Um burro de praia muito Mola chata E o que é isso aqui? Deixa a bala, deixa a bala Outro riso aqui Morreu eu não sabia você aperta o F? morreu porque não aperta S eu falo, tira o stand do F aí eu não uso eu não uso o F eu já usei duas vezes você tem vizinho, você nem dano toma você tá morrendo você tem vizinho eu usei esse que eu fiquei invisível quebrou meu escudo então, mas eu tô mudando então não usa até antes eu te falei que eu usei duas vezes agora você amusou quando você mais viveu usar mas na hora que você viu eu usei duas vezes é, mas o que eu usei aqui eu usei só que você não viu eu não sei 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 tem um dog porque demora carregar eu e o mechanism e agora tem até barulho ai vamos a eu 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 acho que eu gostei, né? Vem cá, filha, né? Peraí, eu vou tirar o meu... Peraí, eu vou tirar o meu... Peraí, espera que eu morrer pra boa dinheiro ali. Mas, ah, sumiu, né? Peraí, você tá limpando o jeito, hein? Vou deixar meu leio, hein? Cacheta dá item aí também. Se a vida estiver acabando... O que que eu faço aqui? Eu vou lá e aluno ela. Peraí, eu vou lá e aluno ela. Não vai para o seu lado, né? Fala, você? Ah, olha. Já está aqui, tá? E aí O que é que é? Caraca velho! Olha, tem ali a bala que fica infinita Olha, morro Vamos parar de dar essa bala, olha lá Tem ali, tem ali Tem ali, tem ali Tem ali, tem ali Tem ali E tem ali Tem ali Tem ali, tem ali Delightfully fashion blind will help us repair the constructor Freddy's on his way Let's go Let's go Let's go O que é isso aqui, ele é passivo, baixa de tempo de espera de ação tem, pode ter mais sede. Não, eu vou tentar ir fazendo esses aqui pra não voltar. Tem que não morrer, tem que não morrer se eu pegar o alzinho, então não é. Bom, pode curar e atirar, que loucura! O que é o que é o que é? Vamos lá. Deixei vida nas cacetas aqui. Eu morri! Não estou se dropando essa bola. Vai, vai, vai! Estou feliz. Ok, ok. Vamos ver esse bicho aqui. Vou pegar a cura aqui. Vamos ver se está melhorando. Vamos ver se tem roxa aqui também está sendo a melhor que alguns sauros, viu? Não. É isso? É isso? É isso? Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eles estão me chamando, eu vou ficar direto para trabalhar na força de poder. Quando eu trabalho nisso, como você vai plugar essas outras partes? Trabalhando para o Freddy, sim! Uma força de poder pronta para pegar. Eu te disse que o Freddy tinha você cobrado. Ah, nossa salvação é 9! Agora, power up the Constructor! Bot theatrics. Clássico. A hora de ressurrecção chegou para você, grande um. O que? Onde estou? O que está acontecendo? Holy hell! Eu estou enorme! Tramble antes de mim, mortais! Eu vou destruir tudo! Tudo bem! Não, não, não! O corpo não é certo! Vamos alterar essa programação, vamos? Como eu vou te servir? O que? Eu vou te servir? O que é isso? Eu não quero te servir! Eu sou! Eu sou o teu comandante! O que é isso? Tudo é teu, o teu Maranice! Construte! Nós temos dado você vida para que você possa salvar a nossa boa cidade de ruínas. Faça sua cidadania e nos acompanhe. Volte-se para o Shredder. Reinforça o Great Metal Beam. E salve Trashlantis. Como você deseja. Isso parece perigoso. Eu não quero fazer isso. Comandante aceitado. Crap. Crap. A capitalista de Tony Bordel. A cidade de Tony Bordel. A cidade de Tony Bordel. Você vai ter que escutar o construtor. Porque na hora estava difícil. Eu nem estava. Aqui vai abrir essa parte do mapa. Você quer fazer um negócio? O que é isso? O que é isso? Agora vai voltar os bichos todos. Vamos trocar um negócio aqui. Se você quiser tirar essa bola também. Não pode. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Assim, dropa mais itens dos bichos. Mas dá as caixas do jeito de dropa mais. Tá de feliz que tudo? Não vai fazer de novo? Não. Só que os bichos voltam assim. Estão andando no mapa. Aceita mano. Ou entra aí no meu. O que é isso? Vai ficar mais fácil para vocês verem também. Quando eu estou levando mais alto. Enfim. O que é isso? Por favor. Não pego. Não pego. Espeço. O que você pensou? Eu sei que eles tentaram te matar Mas é o que eles tentaram fazer Eu não me desculpe por tentar O que você está fazendo aqui? Pode ir Ele tem que espaldejar uma árvore glacial a morrer Óbvio liberou novas glaciais constantes E ficam devagar quanto danificados Eu não quero ir Mas tem que ter um spoiler ali Pra ver Pega gelo O chão lava Se ficar parado no mesmo lugar durante o combate Uma poça criará Sobre seus pés Apanhece Maria vai para as outras O dano e a cadência do tiro dos inimigos São aumentados em 30% Enquanto eles estão próximos dos inimigos Apanhece lá Apanhece lá Apanhe-a Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. que isso eu acho que ela tá tudo gostando o que? o que? o que? o que? o que? olha isso não tem nada da vida de um bicho tem nada da vida de um bicho E aí E aí E aí E aí E aí é bom rio e como é que esse bicho tá morrendo não vou dar conta sobrevisa só o meu reafirmação ali ele fica grandão pequeno velho, ele fica imortal depois que ele vira esse monstro aí não tem um inimigo, ele fica com os inimigos não tem uma missão, ele fica com os inimigos ele fica com os inimigos, ele fica com os inimigos Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui Tudo bem, grande cara, a área está aberta Está tudo bom, está tudo bom Pegar a barra que estoura, também em barra de estoura, esse aqui comitudo, comitudo. Meu Deus, vem mais aí também. Sim, eu tenho que lidar com tudo aqui mesmo. Eu vou ter uma conversa muito se você sobreviver isso, Tony. Aí, Tony, não mais desculpas, você me entende? Você tem isso, garoto. Eu vou pegar esses assholes aqui mesmo. Tony! Você pegou? Enquanto, tem-se este aqui. E aí, eu vou pegar esse aqui mesmo. Se EU eu nãoelar, não. Oh, não. Sim, eu vou pegar o largo. Eu vou pegar essa eu. Eu vou pegar a mal. Então eu vou pegar o fogo. Eu vou pegar a manhã. Toma, que perno! 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 Onde que esse cara está? O que é isso? O que é? Não deixe o meu sacrifício ser em vaina! Viva a vida para o máximo em todos os momentos! Também venha visitar-me, talvez? Hum... Você acha que aquele cara de freddy poderia, como... ...papar o meu A.I. champ e colocar ele em outro construtor? Um... ...não... ...vendido em um grande hunk de metal? Um... 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 E neste menu... II amando o nosso valor O qual eu devo comprar mesmo? Eu estou forçando aquele dívida related? O que está falando? Um... Não, não é verdade. E foi muito bom, excepto com as coisas horríveis que o Guedes fizeram comigo, tipo, todo o tempo. Na verdade, eu acho que não é que eu vim aqui com os Kratraps aqui. Uma vez em uma vez eu vivi no Casino. Não, realmente, é verdade. E foi ótimo, excepto com as coisas horríveis que o Guedes fizeram comigo, tipo, todo o tempo. Será que não é verdade? Deve ter contado, o Guedes está falando do Casino contar o tesouro, é o caminho que a moto queria. E mais também, que eu vi aqui, né? Oh, claro. A vida dos Kratraps foi ótima. Real sense of brotherhood, and belonging, you know? But, being welded to a beam for all eternity, that's, well, it's gotta have its perks. right? So, am I remembered as a hero? I want to be remembered as a hero. I mean, I guess, remember is the wrong word, since I am still here. I want to be visited as a hero. Frequently. Friend! Hello! Hello! We are... We are still friends, right? Because, if we weren't, that would be just... Devastating. You have no idea. I'm so alone. Oh, hey! They're here! Hooray! No, I'm not alone! Please don't leave. Never? Okay? You tell the people of Trashlantis, don't let my sacrifice be in... Oh! 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 I found the trash slantys. Look at you! We are the hero of Trashlantis. Assistant to the hero of Trashlantis! Which is me! I'm the hero of Trashlantis. Oh my gosh. Will, Eu sou um homem da minha palavra. Eu vou ascender para o mundo above e me acompanhar com a sua equipe. Porque Trashlantis nunca será livre. Assim que o garoto está em cargo. Boa trabalho de uma equipe juntas, sugar. Volte para Timothy's hideout e nós começamos a fazer a casa com a sua equipe. Olá! Olá. Bom, vamos lá pegar essa área para o seu pai. Oi, tá? Vem essa policia aí. Tô com a sua equipe. Ah, seu povo! Você pode equipar a arma, seu povo. Não tem o que? 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 Eu quero ver. Eu quero ver cadê ela. Eu acho que foi essa. Um lugar desse. Não tem o que? É só colocar. Você sabe. Eu vou ter essa pilha. Não é nem assim, ué. Ela é para mim. Não tem o que? Não tem o que? Não tem o que? Não tem nada de bom agora. Ah, foi qualquer um. Deu de sentimento. Nós guija. Não vamos fazer. Eu vä. Como milieu dois voltar. Não fazia. Por que não? Ele tem o que nada! É. Eu não vou dormir em falar. Não tem o que nada! Isso é. Já. O que é isso? Não tem um cara com isso. Vamos lá. Não, pode ficar que eu quero seguir isso aí. Que arma? Não, 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 não. É, não sumiu.